A comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária encerrou nesta quarta-feira a missão oficial lá na China. Em seu último evento no país, o ministro Carlos Fávaro ressaltou as conquistas obtidas com a viagem, como por exemplo o fim do embago à carne bovina brasileira, e também aproveitou para criticar a taxa de juros praticada aqui no Brasil. Durante participação no Seminário Econômico Brasil-China, que contou com a presença de autoridades governamentais e empresários dos dois países, o ministro Carlos Fávaro chamou a atenção dos representantes brasileiros em relação às taxas de juros praticadas no Brasil. Abre aspas. A taxa de juros no Brasil está proibitiva. Temos inflação e gastos públicos controlados. Estamos trabalhando por um novo marco fiscal e uma reforma tributária. Portanto, os juros básicos da economia, a 13,75%, são proibitivos para aumentar as nossas oportunidades. Fecha aspas. Ainda falando sobre juros, o ministro afirmou que apesar do cenário ser favorável para ampliação das relações comerciais entre os países, abre aspas. Em relação aos êxitos da viagem, Fávaro destacou o anúncio do governo chinês de levantar o embargo às importações de carne bovina brasileira, que estavam suspensas desde fevereiro. Abre aspas. Essa rapidez, não precarizando em hipótese alguma a qualidade e a segurança necessária para a relação comercial, mostra a relação afetuosa e profícua entre os dois países. A última vez que aconteceu um caso desses, foram mais de 100 dias para o embargo ser levantado. Fecha aspas. O recente embargo foi suspenso pela China após 29 dias de negociação. O ministro da Agricultura também comemorou a habilitação de quatro novas plantas frigoríficas brasileiras para exportar para a China, o que não ocorria desde 2019, além da retomada de duas plantas que estavam suspensas.